É, o bagulho ainda não se resolveu, vamos ver se nesse final de semana anda, né? Mas enfim, o Palmeiras ainda tá com alguns impasses em relação ao Andrei, Chelsea, Vasco e o caramba, né? Você pode ver no título da matéria do Globo Esporte, o Palmeiras tenta resolver impasse com o Chelsea por Andrei em meio à concorrência do Vasco. Se a gente perder uma contratação pro Vasco, mesmo que seja um cara que acabou de sair de lá, Olha, rapaz, não respondo por mim, mas vamos ver aqui, ó, o Verdão reforça a intenção de manter o volante até dezembro e não vê como atrativa a possibilidade de acordo só para o primeiro semestre, com a disputa do Mundial Sub-20 no radar. Enquanto o Palmeiras negocia com o Chelsea, o impréstimo de Andrei, o Vasco entrou na disputa para tentar o retorno do volante formado em suas categorias de base. Os representantes do jogador consideram que o time inglês vê o Verdão como a melhor opção. Bom, pelo lado palmeirense, a posição ainda é de buscar um acordo que seja interessante para todas as partes, não apenas ao clube inglês, que não conseguiu o visto de trabalho do jogador. A intenção é contratar um meio-campista de 18 anos de idade até o fim deste ano. É uma foto dele aqui na seleção, né? Foi campeão do Sul-Americano Sub-20, fazendo gol e tudo mais. A duração do empréstimo é um dos principais pontos de debate. Isso porque é a possibilidade do Andrei atuar apenas no primeiro semestre e o Chelsea pedir seu retorno em julho. Ou seja, daqui a pouco, porque do jeito que tá passando rápido aqui, o primeiro semestre vai acabar amanhã, velho. Esse cenário se torna ainda menos atrativo diante do Mundial Sub-20, que a seleção brasileira disputará entre maio e junho. Pra quê, né? Andrei deve ser um dos principais novos da equipe, já que foi capitão na conquista recente do Sul-Americano da categoria. E a participação nesse torneio das seleções poderia tornar ainda mais curta a passagem do jogador pelo Verdão em um empréstimo até o fim deste semestre. Deixa eu ver aqui. Os clubes também discutem uma cláusula a ser paga pelo Chelsea, caso, mesmo com o empréstimo até dezembro, a equipe inglesa queira pedir o retorno antecipado no meio do ano. Cara, isso aqui é primordial. Primordial, porque, beleza, o Chelsea quer ele lá no meio do ano, vamos querer um moleque mesmo? Paga, né, velho? Senão o Palmeiras vai ficar muito na mão. Quando vendeu o Andrei ao Chelsea, o Vasco fez o acordo de que o clube teria de ser notificado primeiro em caso de uma transferência. O clube inglês fez comunicado à diretoria do time carioca, que passou a se movimentar pensando em um retorno. Há, porém, alguns pontos que jogam contra o Vasco. Primeiro, a intenção do Chelsea de ver o Andrei disputando o Libertadores, pensando na pontuação necessária para o jogador receber seu vício de trabalho. Depois, as conversas mais avançadas com o próprio Palmeiras, já que o Andrei tem chance de chegar como titular no atual campeão brasileiro e um dos postulantes ao título da Libertadores. A definição, no fim, será do Chelsea, levando em conta o melhor projeto, estrutura e condições para o desenvolvimento do Andrei. O jogador chegou ao Brasil no fim de semana e aguarda uma posição sobre o seu futuro. Cara, se a parada é de estrutura, é de competição que está disputando, é de holoforte, é de vitrine, obviamente que é a melhor opção hoje em relação ao Vasco. E com todo respeito ao Vasco, eu gosto bastante do Vasco, mas hoje realmente uma opção melhor aí é o Palmeiras para o Andrei, pelas intenções do Chelsea. E o Chelsea já ganhou lá no Mundial também, podia fazer a boa nessas otárias do caralho. Enfim, mas vamos ver aí, cara, eu acho que tudo caminhando aí para a contratação mesmo, para essa chegada como empréstimo. O Gabriel Menino crescendo muito de produção, não sei se tem a ver com isso, mas o que ele jogou ontem foi sacanagem. Mas, né, imaginando ele ali como opção, tanto para jogar no lugar do Menino ou no lugar do Zé Rafael, quando precisar, até os três juntos, quando precisar, mano. Dá para fazer bastante coisa aí, porque são três jogadores de meio campo com muita qualidade, né? Então, seria assim, ele varia muito o nível do elenco. Agora é aguardar para ver se de fato ele vem ou não, beleza? Comenta aí o que vocês acham disso, se inscreve no canal, deixa seu like e é nóis.